A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Junto a Ti, em Tua presença Quero ser vaso em Tuas mãos Pra Te exaltar e Te adorar Vem moldar o meu coração E todo o meu ser vem inundar Quero mais, Senhor Muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Eu quero mais, Senhor Muito, muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Mergulhar No rio de amor E me embriagar No Teu poder Transportar Nas águas do louvor Em Ti Em Ti me aconchegar Te conhecer Mergulhar No rio de amor E me embriagar E me embriagar No Teu poder Transportar Transportar Nas águas do louvor Em Ti Em Ti me embriagar Te conhecer 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 Tebilir Te conocer Te zeker Te tercer Te conhecer Te sprawd Te conhecer Tecussions Amém. Amém.